Olá pessoal, eu sou a Claudio e eu sou o Sandra. Sejam muito bem-vindos a este canal o Vamos Combinar e a mais uma viagem. Essa é uma road trip no inverno do Canadá. Estamos indo de Toronto a Quebec City, mais ou menos uns 800 quilômetros. Mas não vamos fazer esses 800 quilômetros de uma vez, a gente vai parar em algumas cidades e vocês não poderiam faltar nessa viagem, né? Vamos levar vocês com a gente em todas essas cidades conhecendo um pouquinho mais do Canadá, um pouco mais da província do Quebec. Bora! Já andamos uns 200 quilômetros, hoje iríamos fazer quase 400, então estamos mais ou menos na metade. E a gente está andando por estradinhas menores, né? A gente decidiu pegar a rota que passa pelas cidades menores, então não são as estradas principais do Canadá. Só que as cidadezinhas são tão pequenas, que a gente ia passar numa ali que chama Peterborough e a hora que a gente percebeu já tinha passado da cidade. Já tinha passado, a estrada passa num pedacinho dela, a gente queria passar pra conhecer, já era, já foi. Vocês não vão conhecer a cidade junto com a gente. Essa já ficou pra trás. Essa aqui é uma cidadezinha chamada Norwood, tem 1300 habitantes, vou gravar ela inteirinha pra vocês. A gente está demorando um pouquinho mais porque tem trânsito, tem um caminhão e dois carros ali na frente. Olha, olha! Mas tem LCBO aqui, olha! Sorvete... Satically regular. Nossa professora. Lina. Já passou a igreja. Lava rápida. Prontinho. Volte sempre a Northwood. Esse lugar aqui é muito bonitinho. E a gente está passando por cidades muito pequenininhas. Porque, como a gente falou, a gente saiu da rota principal. Pegou a Highway 7 para conhecer coisas que a gente não conhece mesmo. E aí que a gente percebe como que aqui no Canadá há muita terra, uma extensão de terra muito grande. E pouca gente vivendo nela. Porque são cidades muito pequenas. Quando você sai daquela linha reta, né? Que é ali entre Toronto, Montreal e as cidades, né? Beirando ali a divisa com os Estados Unidos. É muita terra para cima. Cidades muito pequenas e pouca gente habitando. Paramos para esticar as pernas aqui nesta cidadezinha chamada Marmara and Lake. É uma cidadezinha fundada em 1821, pelo jeito. Super acertamos no dia da viagem. Porque olha que dia de sol maravilhoso, minha gente. Maravilhoso. É... Ai! A gente está com menos dois graus. Bem tentinho para mim. A gente está com dois graus positivos. A sensação de menos dois. Mas com esse sol, ó, está maravilhoso. E esse lugar aqui que paramos para descansar um pouquinho. Para conhecer também um pouquinho da cidade. É uma delícia. A gente está com dois graus. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se der, não sai de casa. Não sai, mas sai bem equipado. Porque passa frio. Mas hoje é só o primeiro dia e a gente ainda está em Ontário. Mas iremos até o Quebec e já sabemos quando chegarmos lá daqui dois dias vai estar menos 14. Sensação de menos 80. Então, esse menos 4 aqui vai ficar no chinelo. Placas que você só vê aqui no Canadá. Risco de cair neve do telhadinho. Então, quando você passar aqui nessa calçada, fica atento. 4 e 49 e já... Já escureceu. Já está escuro. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não, agora é só ver as luzinhas de Natal mesmo. Gente velha, visita o quê? Velharia. Antiquário. Antiquário. Se liga nessa coleção de boneca aqui, gente. Está até com 20% de desconto. Porque olha... Elas já cansaram de assombrar essa loja, querem assombrar outro lugar. Olha esse cantinho aqui, que especial. O que viemos fazer aqui? Garantir uma noite de sono. Hoje a noite promete. Nós falamos que as nossas acomodações eram duvidosas. Chegamos aqui no nosso primeiro motel. Motel de estrada. Aqui, ó. Aquele que separa o carro na frente e o quartinho já é ali. Estrada, estrada. Agora é a surpresa, né? Porque esse tipo de acomodação a gente nunca sabe. Se é bom, médio, ruim ou... Pelo amor de Deus, me tira daqui. Bora lá checar com a gente. E nós ganhamos um upgrade no quarto. Então, quer dizer... Não pagamos nada a mais por um quarto melhor. No momento, preciso colocar assim. Gente, é pretty nice. Tem uma cama aqui. Uma salinha. E aí, aqui tem mais um quarto. Cadê a luz? Cadê a luz aqui? Ah, ele não tem. Aqui não tem quarto. Aqui é o abajur. E aqui, mais um quarto. Mesinha. Micro-ondas. Geladeirinha. Olha, bem, bem bom. Tá vendo, gente? Olha o preconceito que a gente tem. E pegamos uma hospedagem bem bacaninha. E hoje é outro dia. Já estamos passando só para dar tchau. Porque ontem só aproveitamos aqui para descansar. E bora que tá nevando, tá bonito o dia. Tá tudo branquinho lá fora. Tem mais aventura, só que agora com outro clima. Bora lá. Tchau, gente. Muito obrigada por assistir. Tchau, valeu. Se vocês gostaram, considera se inscrever. Se vocês não gostaram, clica no dislike. Mas clica duas vezes. Que é para mostrar que não gostou mesmo. E compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.